O consultório dele agora, eu já acordei na função já, viu? Hoje o dia vai ser corrido, hoje volto pra Penedo E quem tá com saudades de Paião aqui, ó Machado vai ver essas histórias Então hoje sabe que a Goga é mais do que garantida, né? Então aguardo vocês, viu? E aí meus amores, como eu havia falado ontem sobre Botolque, né? E o Maceió, uma galera me indicou aí, o doutor Tiago Inclusive já era meu seguidor, por incrível que pareça, né? E aí doutor, qual o procedimento que a gente vai fazer hoje? Em primeiro lugar, a gente vai começar a amenizar as linhas de expressão, né? Qual que mais incomoda? O que é a queixa hoje do xará? Isso me incomoda mesmo, doutor O pior que é o meu xará também Tá tudo certo E também vamos fazer ali pro enzimático de papada, né? Tiago tava relatando aqui que incomoda um pouco o volume, né? O tecido de pulso que tem na região abaixo do queixo A gente vai aplicar uma seçãozinha de enzimas aí pra diminuir E melhorar um pouco, deixar a cara mais jovial, né? Vamos lá Vamos começar agora pro procedimento, eu vou filmar aqui um pouquinho Pro procedimento rápido, viu gente? Não dói nada Rápido e indolor, né? Agulha nem vê Acabei de colocar, gente, botóquilo, eu tô na região aqui da testa Onde tinha muitas minhas expressões E aqui no cantinho do olho, não foi? Isso aí, daqui 4 dias vai começar o efeito Com 14, 15 dias a gente já tem um efeito definitivo, né? Vai estar potencializado todinha a toxina botulínica Já a lipo de papada um pouco diferente Com uma semana a gente já vai ver que diminuiu bastante, né? Depois a gente vai colocar o antes e depois aí do Tiago Então, doutor, a galera aí, Marcelo e a região Quer fazer a mudação facial, botóquilo, mais o que, doutor? Tudo dentro da área da odontologia Lente de contato, tratamento ortodôntico, canal, salve Eu já sabe, vou deixar o Instagram daqui Só vocês seguirem, tirar suas dúvidas Olha só, menino, quem eu tô vendo por aqui Hum, agora são o que? Melhores amigas, né, Thelma? Já tá marcando, você aprontou no hotel que eu já sei com manhinha já Ai, gente, quem foi que manhinha botou pra beber? Aquele moleque trabalhando, mano Já tô combinando de ir pra Penedo, gente Vamos tirar uma foto, nós, em vez de dizer isso Vamos tomar uma foto, vocês devem tirar uma foto Manhinha, mulher, vai tirar uma foto Já pensei em tomar uma, já Ninguém é nada, viu, Maíra? Peguei no flagra mesmo Doida pra tomar uma, é, Maíra? Vem ver Doida pra tomar uma, Thalia Olha só, maneiro que tá, Maíra Psss Ai, ai Quem vê? Elas não param, viu? Vou dizer Guarda o meu suco pra machado Guarda o quê? Guarda o meu suquinho pra machado Mãe, hoje é de volta pra Penedo Terça-feira, foco Mãe, tá no foco, não é isso? É, hoje é noite, né? É, o foco Não é no foco E, meus amores, hora de voltar pra casa, né? Indo pra Penedo agora E, gente, pra vocês que me perguntam Qual hotel que eu fico aqui em Marcial Minha segunda casa, ó Ritz Praia Hotel E, gente, porque eu amo isso Lado praia Frente praia Do outro lado também praia Uma vista maravilhosa E, meus amores, ó A recepção maravilhosa Local aconchegante Confortável Vou deixar o Instagram deles aqui Tem um link do WhatsApp também Na bio do Instagram Só vou sentar e fazer sua reserva Do outro lado também Lado praia E, meus amores, ó